O canal do YouTube Navegador TV é apresentado pelo Marcos, um criador de conteúdo que se dedica a compartilhar conhecimento e dicas sobre programação e tecnologia. O canal tem como objetivo ajudar os usuários a aprenderem habilidades de programação e a descobrir o potencial da tecnologia. Estava muito ansioso pessoal para compartilhar com vocês esse vídeo e o que os técnicos, as operadoras que você contrata de internet não te contam. Fique até o final desse vídeo se você quiser saber mais sobre esse assunto. Nesse momento você observa pessoal que estamos aqui com uma velocidade de 142 a 50 de upload, de envio né, ou 142 para baixar, de envio para fazer live ou para mandar algum arquivo. E a gente vai agora pessoal clicando aqui no menu iniciar com o botão esquerdo do mouse, você vai acessar essa interface e você vai procurar gerenciamento de dispositivo. Corrigindo, é corrigindo, gerenciamento de dispositivo, grava esse nome aí pessoal. Feito isso, vocês vão aqui na adaptadora de rede, você vai clicar aqui com o botão esquerdo do mouse aqui em cima, nessa setinha. Você vai procurar a terceira, a segunda opção aqui no caso né, tem a primeira, a Bluetooth e a segunda opção com ateros. E clica com o botão esquerdo do mouse e vai em propriedade. Feito isso, você vai em avançado e vai aqui na terceira opção, tá? Grave essa palavra aqui. Homem, agressiva, néis. Agressiva, néis. Eu não sei exatamente qual é a pronúncia correta, né? Mas no nosso português aqui, é dessa forma. Observa que aqui eu coloquei no mais baixo, tá? No mais baixo, latência aqui, o mais baixo, né? Aqui é médio, lau, né? Médio, baixo. Aqui é lau, baixo. E aqui é médio. Você vai colocar no quinto, no high, no high, no mais alto, né? E vai dar ok. Aí você reinicia sua máquina pra você realmente ter a certeza do resultado, entendeu? Eu reiniciei a máquina, tive mais a certeza, observei que surtiu mais efeito. Mas a gente vai mesmo assim testar aqui antes, tá? Provavelmente funcione após você reiniciar sua máquina. Mas eu vou fazer um teste antes de reiniciar e depois eu vou reiniciar e fazer o outro teste, tá? Pra gente ter certeza que funciona sem reiniciar. Por aqui a gente vê que ainda tá embaixo. Então vai ser necessário eu reiniciar a máquina pra gente ter certeza. Vamos reiniciar a máquina. Grava o horário aqui que vocês estão vendo, tá? Olha o horário lá. E vou reiniciar a máquina, tá, pessoal? Porque aqui no caso, vocês observam que não mudou muito o resultado. Então grava o horário aí que a gente vai reiniciar a máquina. Grava o horário, pessoal. Observe o horário. Acabei de reiniciar. Vamos testar agora. Isso porque ainda não foi o máximo, hein? Observe o horário. Ok. Eu vou atualizar aqui e vou esperar alguns minutos pra gente testar mais uma vez. Ok. Vamos mais uma vez. Esperei alguns segundos, alguns minutos. Eu já observo aí que o piloto já tá... Já chegou no seu máximo aí, tá vendo? Já ultrapassou, né? Entendeu, pessoal? 88 de envio. Então você compare o antes e depois. Beleza? Vou esperar alguns segundos a mais. Observo o horário. Esperar alguns minutos pra gente ver de novo. Pronto, pessoal. Volto aqui de novo. Vamos clicar. Observo o horário aí, pessoal. O horário. Então, pessoal. Vocês testam aí. Eu testei e eu percebi uma diferença. Agora, eu não sei vocês aí, pessoal. Se vocês gostaram da novidade aí, deixa o like aí. E clica na ferramenta aí, raipar o vídeo aí, beleza? E compartilha aí com os teus amigos, beleza? Eu também tive a impressão que quando eu colocava no mais baixo, a internet ficava mais alta. Eu tive essa impressão quando eu vim aqui e voltei lá de novo e coloquei no mais baixo. Eu tive a impressão que a internet ganhou uma força. A faixa de download... É meio confuso, né? Mas vamos fazer aqui de novo. Vamos mudar de novo. Avançado. No mesmo lugar. Vamos colocar no mais baixo. Só que eu, pela minha experiência de navegação, no alto, estava dando um resultado muito bom. Entendeu, pessoal? A questão foi essa aqui. O que pegou foi isso aí. Então, a gente tem que ir mais pela experiência. Até para baixar os arquivos, eu senti que o negócio evoluiu. É... É... Agora eu vi. Tá vendo aí? Tá vendo como caiu? E nem precisou reiniciar. É a queda. Nem precisou reiniciar. É... Outra fato do argumento. Tá vendo? O negócio é aquele lá mesmo, pessoal. Deixa o resultado terminar aqui, ó. Apressado. O resultado é aquele lá mesmo, tá vendo? Opa, aí, ó. Ah! Então... Aí, pessoal. Você tem que ir lá. Eu vou lá falar. Vamos deixar lá mesmo. Outra fato do argumento. O negócio é aquele lá mesmo. Deixar em raio. Aqui é internet de Wi-Fi, beleza? No máximo do Wi-Fi. E também tem a de cabo, né? Tem de cabo também. Até... É que ela dá uma queda aqui. Ela some. Tá gravando, né? Tá gravando. Você vê que dá uma queda. E é isso, família. Vai testando aí. Posso ser que não volte agora de primeira. Ou volte de primeira. Entendeu? Aí, tá vendo? Já começou a... A recuperar aos poucos, entendeu? Aí, tá vendo? Já passou, parceiro. Tá vendo aí? Não acredito no negócio desse. Olha... É isso aí, família. Só o quanto... Olha o quanto a gente já perde aí, ó. Olha quando a gente já perde aí, ó. Aqui tá a operadora, claro. Pô, claro, né? Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei lê, pessoal. Eu sei lê, faz de sac... Eu sei lê, claro. Assim de... Zoeira mesmo. Então é isso, família. Fui! Eu sei lê, faz de saco 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 de sac